Abaixa o teu braço. Isso, pro filho. Essa é a outra mão que não vai aqui, ó. Meu filho, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu? Conheça a sua tranquilidade. Você é muito bonzinho, sabia? Sabia? Sabia. Oh, meu Deus. Tá gostando? É, é. Gostou daqui? É. Você que vai dar um furinho aqui no teu braço, tá certo? Tá bom? Bem rapidinho. Pronto. Acabou. Pronto. Acabou. 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 Tirar aqui, vamos tirar. Ai, é demais. Ai, é demais. Ai, é demais. Ai, é demais. Já viu o negócio? Não, né, pambu? Não. É demais. Esse amigo, eu vou levar ele no meu show. Quando eu tiver foto, o olho deve estar na frente. É demais. o meu Deus abençoado Senhor abençoado viu tá certo o nome vamos botar um pandete para ficar bonito vamos vamos mano aperta três minutos para o seu quarto o que é? não o que é?